É tão difícil uma vaga aqui. Você tá perdendo a vaga só por mim. Já fez? Não, não. Tem uma coisinha errada aqui ainda. Mas eu acho que você tentou destruir isso que eu vou mais conhecer. Mystery Guitar Man! Joe Pena! Finalmente! Direto de Los Angeles. Direto de lá. E olha isso aqui. Em Sampa. O cara é capa. O cara é capa do jornal Mundo Universitário. Foda, hein, meu? Não tinha visto ainda. Quanto tempo faz você ir no Brasil? Faz 15 anos que eu vim pro Brasil. O que mudou olhando assim? O que mudou? Eu morava na zona leste de São Paulo. Na zona worst de São Paulo. Na zona lost de São Paulo. Então, eu não vim aqui pra São Paulo, pra Sampa, Avenida Paulista, essas coisas assim de Itaim, de Moema, não fazia... Não vim aqui, né? Você não conhecia o Ibirapuera? Não conhecia não, não. Eu morava lá mesmo. Então, domingo eu tô indo pra Poá. Poá é o nome da cidadezinha que eu morava lá. Quantos habitantes tem? Dezoito? Dezenove agora, né? Dezenove agora. Dezenove agora. Nasceu um. Nasceu dois. Um, a gente não sabe onde que tá. Então por isso que tem dezoito e meio, né? E como é que é rever o brasileiro, seu povo? O brasileiro é muito amigável, muito legal. Falando oi, amigão, essas coisas assim. Muito legal. Bom, se vocês não conhecem o Joe. O Joe, em 2010, você foi o canal que tinha mais inscritos do Brasil. O Brasil todo. E acho que falando de música e tecnologia, você deve ser o cara mais... Aliás, você é das poucas pessoas do mundo que fazem o que você... Como é que você se define assim? Como é que... Eu... Quando falo, o que que você faz? Você fala... O que que eu faço? Eu faço vídeos... Feitos especiais. Tipo videoclipe, mas rapidinho no YouTube. E baratinho, entendeu? Essas coisas assim. Inventou um jeito novo de fazer música, né? É isso mesmo. Edição, essas coisas assim. Nunca teve banda? Nunca chegou a... Não, não. Eu não toco muito bem, né? Eu edito... Por isso que tava com medo de vir na Kombi. Ele tava fugindo da Kombi aqui, porque... Por isso, por isso. Ela tava fugindo, mas ele... Ele bateu... Não teve jeito. Sequestrei. Sequestrei. Joguei pra dentro da Kombi Negra aqui. É, isso mesmo. O seu primeiro que bombou foi o Puzzle. Fez com um cubo mágico, né? Tantantantantantantantantantantantantantantanta... Aquela música, né? Comecei a fazer e bombou. Ai, eu esqueci do YouTube, né? Ah, legal. Começou dar entrevista pra TV americana e... Não, não. Não tanto, né? Corante com esses caras aí, hein? Esse cara é meu amigo. O nome dele é Fernando. É mesmo? É... Mas não. Mas é, né? Comecei a trabalhar, né? Fazer vídeos assim... Comerciais, né? Rolando... Você fez muita publicidade com isso, né? Não, antes, depois disso foi, né? Depois do vídeo segundo que eu fiz chamado Guitaro Impossível. Que tecnologia nessa Kombi, cara? Você vê as mil câmeras aqui. Mil câmeras? Você só tem... Você tem as três, você tá cortando as outras 997. E mais 900, tá tudo atrás aqui, tem câmera dentro do banco, dentro da roda. O que você pretende pra sua carreira? Qual que é o seu... Quer ser o diretor. Diretor. Isso mesmo. Tô fazendo umas curtas e talvez longa-metragem, séries, essas coisas assim. Você veio pro YouPix, né? Um evento de internet. E a molecada, onde ele passa, ele coloca o óculos, não consegue mais andar. Aí você tira o óculos, você fica invisível. É, fica mais facinho. Como é que surgiu a coisa do óculos? De onde que veio? Veio porque a minha primeira câmera, o íris da câmera, tava assim. Não dá pra ver nada. Aí eu precisei de 300 luzes, né? Aí as 300 luzes ficou assim, né? Aí eu tava fazendo assim, né? Tinha muita, muita luz e eu fazendo... Ah, então tá. E colocou o óculos... Ficou um pouco mais fácil, né? E é muito legal, porque a gente anda no evento, ele tira o óculos, aí anda tranquilo. Tira o óculos, aí dá pra andar. Coloca o óculos, não dá pra andar. É, coloca o óculos, tem um negocinho assim, um botãozinho que aperta aqui, que tem dopamina e cocaína e um monte de hina assim que vai no meu cérebro, aí eu faço. E aí você fica ligado, e eu... É, por isso que eu faço assim meus vídeos, né? Como é que você vê a diferença dos fãs aqui no Brasil e os fãs americanos? Como é que é a diferença do Lucas? Bom, os americanos são bem fãzinhos, né? São muitas meninas de 12, 13, 14, 15 anos de idade. Meninos também, mas meninos são meninas, né? Aqueles não dá pra comer. É, tem nem essas coisas. Não, não. Não, isso é canibalismo, é horrível, né, cara? Não é muito bom. Alguém bacana da música te procurou pra fazer esses vídeos juntos? Como é que foi essas parcerias musicais? Atores, assim, também, né? Bastante youtubers americanos, né? Eu fiz um vídeo com uma curta com o Lelo Jones, da Mad TV, né? Fiz um com um cara chamado Ryan Quantum, do True Blood, dos Vampiros, né? Já fiz, tô fazendo agora uma curta-metragem com... Agora estourou, agora estourou. É, ele tem sido óculos, cara. É. Fazendo uma curta-metragem com o diretor chamado Ron Howard, que fez a Bolo 3, assim, então... Nossa, muita coisa legal. A gente precisa fazer uma música junto uma hora. Vamos? É impossível isso, cara. Não, quase. É. É mágico. Mágico. Tá quase lá. Só tem um aqui errado. Você estudou medicina... Estudei medicina. E virou artista. Sua família não combinou quando você largou a medicina pra fazer esses... Fazer uns videozinhos de tcha-tcha de biose? Eu achei que sim, né? Eu comecei a falar pra eles assim... Ah, então, esse negócio de medicina é muito legal, né, pai? Faz bastante cortes, né? Muitos cortes. Então eu posso fazer cortes quando eu tô editando o vídeo. Dá pra cortar o vídeo, né? Ao invés das pessoas. Menos a responsabilidade, né? Então tenta. É isso que faz. Fala, eu vou assim, aí... Tudo bem. Olha o Fernando aí. Merinda, você toma e fica supimpa. Merinda é uma delícia. Que gostoso. Merinda, tome você também. Ah... Merinda. Nunca mais reto nos Estados Unidos depois desse merchan. Nunca não, né? Qual a coisa mais legal no Brasil? Ah, boa. A coisa mais legal no Brasil é a Kombi. A Kombi aqui é a coisa mais legal que eu já vi. É de marcha aqui, né? É a marcha. Posso tentar fazer as marchas? A segunda aí. Segura? A terceira, eu acho. A terceira? Ok, então eu vou aqui. Aê! 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 Sabe de de Kombi. Sabe de de Kombi. Vamos fazer um somzinho aí? Vamos, vamos sim. Fazer um som? Aê! 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 É assim que dá essa despirocada. Só pra gente fechar aqui, na palestra que você fez no YouPix aqui, a última pergunta do cara, achei muito legal, ele perguntou o que é mais importante, o talento ou o trabalho? O talento vem do trabalho. Tem uma coisa que um cara esperto falou, não sei quem que é, que 10 mil horas é o que você precisa. Então, se você precisa fazer 10 mil horas de alguma coisa pra ser talentoso, então você tem que pegar uma coisa que é interessante, uma coisa que você gosta, uma coisa legal, porque senão você vai ficar 10 mil horas fazendo coisas que você não gosta. Eu achei muito legal, muito legal. Vou falar que você já foi, por favor. Ele já foi! Já, já, tá chegando aí. Valeu! É mentira! Mentira! Muito legal, cara! Obrigado pela presença na PMB. Obrigado você! Quer deixar um recado para os fãs brasileiros? Fãs brasileiros? Claro! Se você quiser assistir o meu canal, vai no mistriguitarman, youtube.com, mistriguitarman, arroba.com.br, slash, mistrigu... Eu não sei como que é aqui no Brasil, não é ideia, né? Youtube.com, slash, mistriguitarmeng. Falou, cara! Se eu não tenho dinheiro, nunca me dará. Mulher é tão difícil. Joga com um amigo, mas não consigo jogar com você. Apercine tá de mal comigo, por quê?